E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clank Channel e hoje vamos estar trazendo para vocês essa belíssima miniatura do lote J de 2020, galera, uma belíssima peça aqui da Hot Wheels e hoje vamos estar fazendo aqui unboxing e review, uma peça bem bonita, bem interessante e que vale a pena conferir acompanhe o vídeo ali Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos visualizando essa belíssima miniatura essa miniatura aqui pessoal, é do lote J de 2020, é uma peça aí já de coleção nova do lote J 2020 uma belíssima máquina pessoal, esse hammer é um hammer que já foi lançado em outros lotes, em outras coleções sempre a Hot Wheels vem lançando essa peça com configurações diferentes nesse lote foi lançado com esse estilo de configuração, a configuração aqui em tons de areia em tons de areia aí, marrom, com um amarelo ocre aí, um tono de areia realmente, tipo uma camuflagem do deserto e essa peça é sempre bem bonita pessoal, o hammer é um 4x4 aí, bem top, um veículo militar que é bem top aí, essa miniatura e essa miniatura aqui pessoal, vamos aproximar ela vamos visualizar aqui essa cartela aqui ela está na cartela no padrão maior, aquela cartela no padrão maior e aqui vamos visualizar o número geral dessa peça é a miniatura número 162, 161 de 250 miniaturas logomarca da Hot Wheels aí, e aqui uma belíssima gravura dessa miniatura então a miniatura está com os pneus aqui, com a coloração tipo que se tivesse no off-road galera, fora de estrada aí e os pneus ficaram aí nessa coloração, meio que barro, cor de barro aí de lama e de sujeira então uma peça aí que representa bem um veículo 4x4 e aqui vamos aproximar a miniatura e aqui está ela uma belíssima configuração pessoal ficou bem interessante, bem bacana e aqui o nome da miniatura é o hammer com V está escrito aqui hammer é o hammer coleção HW Art Cars a logomarca da coleção e essa é a peça número 5 de 10 miniaturas dessa coleção então essa peça aqui pessoal, vamos já visualizar ela fora da cartela então eu vou passar aqui o bisturi e vou retirar essa peça da cartela e vamos visualizar ela em um giro de 360 graus com todos os seus detalhes pessoal vamos ver realmente como ficou essa miniatura então vamos já fazer aqui o unboxing retirar essa peça da cartela então aguarde aí pessoal que vamos já estar retirando vamos ver algumas informações aqui vamos para a parte de trás dessa cartela e aqui a cartela já no padrão atualizado esse aqui é o padrão de 2019 continua em 2020 esse quadrado preto aqui na parte traseira dessa cartela e o nome da miniatura aqui o hammer um nome bem grande pessoal as letras bem grandes aí bem maiores hammer e o nome aqui da coleção HW Art Cars aqui a logomarca da coleção preto e branco peça 5 de 10 então a coleção aí que tem 10 peças e aqui está a data da Matel a data de repente de fabricação aí na cartela para a produção da peça e colocar aí a peça para começo então está datado aqui 2018 pela Matel pessoal novamente aqui a parte de trás dessa cartela vamos aqui para a parte da frente da cartela uma cartela que é bem bonita pessoal é interessante aí para quem curte esse estilo de miniatura e para quem curte também conservar as cartelas mesmo que você tire a peça da embalagem você conservar a cartela é interessante até para que depois você consiga pesquisar usando a própria cartela muitas vezes as peças aí vão passando o tempo as peças vão ficando já raras e aí para encontrar informações sobre a peça fica bem difícil você conservando a cartela aí fica bem mais fácil o seu acesso algumas miniaturas que não tem a identificação na parte de baixo enquanto não tem a identificação na parte de baixo fica bem mais difícil também de encontrar informações da miniatura e aqui na parte de baixo tem aí as informações aí Hot Wheels o nome aí da miniatura e tem também aí informações de fabricação peça bem bacana aqui a parte da frente e a parte de trás dessa miniatura então pessoal vou estar fazendo uma box aqui vou retirar essa miniatura da embalagem e vamos colocar em um giro de 360 graus para visualizar bem melhor os seus detalhes pessoal acompanha o vídeo aí então aqui está ele o Hammer já fora da sua embalagem que belíssima peça pessoal é um Hammer bem interessante uma configuração aí bem diferenciada e vou estar colocando essa peça para girar e volto para visualizarmos bem melhor os seus detalhes acompanha o vídeo aí pessoal bem time então aqui já estamos visualizando essa belíssima peça já em um giro de 360 graus aqui conseguimos visualizar todos os seus detalhes que estão bem interessantes pessoal então esse Hammer aí como falei anteriormente as rodas são nesse tom de marrom é um tom aí que simula uma sujeira de barro sujeira aí de estrada off-road já que é um veículo fora de estrada um veículo 4x4 e o Hammer é uma peça sempre bem bonita pessoal bem bacana mesmo e esse Hammer é o Hammer da coleção HW Art Cars essa é a peça número 5 de 10 miniaturas dessa coleção coleção Art Cars e é uma miniatura que foi lançada em 2020 uma peça recente de 2020 lançada exatamente no lote J então os lotes J pessoal estão aí nas lojas se vocês aí curtirem essa miniatura acharela legal então a miniatura que você ainda pode encontrar nas lojas porque a miniatura lançada recentemente no lote J de 2020 então com essa configuração aí a configuração em tons de deserto esses detalhes em marrom e a cor de fundo em um tom de areia tem também detalhes aí também em um tom de um amarelo claro tipo um creme essas linhas que estamos visualizando esses traços em marrom tem da mesma forma com o mesmo estilo só que sendo em uma cor tipo terra cor creme tipo barro também aí tem uns detalhes de adesivações nas laterais dessa miniatura as adesivações aqui nas laterais pessoal simulando aí tipo uns tribais e a peça tem aí essa parte de trás aqui que é um reboque é um engate aí de reboque e essa parte traseira aí tem uns detalhes aqui estampado aqui no plástico essa peça camuflada que estamos visualizando pessoal é em plástico não é em metal é em plástico é uma peça em plástico o metal dessa miniatura é exatamente o chassi essa parte aqui traseira aqui embaixo aqui faz parte do chassi e é metal e aqui como eu estava falando anteriormente está estampado aqui as lanternas traseiras não estão detalhadas com colorações mas estão estampadas aqui no próprio plástico da carroceria da peça são duas portas de cada lado aí duas portas de cada lado não tem o para-brisa traseiro esse rame aqui é aquele rame estilo militar mesmo que ele tem essa parte traseira aqui meio que inclinada ele é toda fechada tipo um bagageiro enfim e essa parte dianteira que é clássico do ramo é que são esses para-brisas são dois para-brisas tem essa divisão no meio aqui e essa parte da frente a grade dianteira está com os detalhes todos estampados no próprio plástico da miniatura então para quem curte customizar e colocar coloração está no ponto para colocar colorações nos faróis e nas lanternas dianteiras também essa parte de baixo aqui onde estão conectados as rodas dianteiras e os pneus é parte do chassi da miniatura é em metal e as rodas são bem grandes pessoal são rodas grandes já que representam um veículo 4x4 então o clássico da Hot Wheels está colocando esses estilos de rodas nessas peças e as rodas aqui são vazadas pessoal são vazadas não são rodas fechadas conseguimos visualizar a luz ali atravessando por dentro das rodas então as rodas são vazadas estão aí em um tom de marrom e tem essas bordas esses arcos em amarelo nas bordas das rodas os pneus são bem largos os pneus são em plástico e a miniatura da linha mainline da linha regular da Hot Wheels e as rodas aí também são do mesmo tom dos pneus porque a peça aí de repente está simulando um veículo que passou aí por uma trilha uma trilha off-road e aí pegou sujeira nos pneus sujeira de lama e ficou com essa coloração como até já falei anteriormente essa peça na parte de cima pessoal tem uma letra aqui tem uma letra aqui na parte de cima uma letra N de repente representa alguma informação que outras peças podem ter essa letra também deve montar algum nome geralmente ocorre isso nas coleções da Hot Wheels se vocês tiveram informação melhor sobre essa letra aqui em cima deixa aí nos comentários mas acredito que seja exatamente isso junto a algumas miniaturas da coleção e conta exatamente algum nome aí programado pela Hot Wheels vamos visualizar essa peça por outro ângulo bem pessoal então aqui já visualizando a miniatura por esse outro ângulo estamos visualizando aí é uma visão privilegiada da parte de baixo da peça toda essa peça de baixo aqui pessoal é em metal da Icash como podemos visualizar esse brilho é um metal galvanizado tem aqui informações de fabricação tem a logomarca da Hot Wheels aqui não tem o nome Hammer na miniatura mas tem o nome aqui General Corp de repente é um fabricante um dos fabricantes da marca realmente do veículo Hammer mas o nome Hammer é embaixo não tem pessoal e aqui como podemos observar as bandas de rolagem das rodas são de mesmas dimensões também tanto as rodas os pneus traseiros quanto os pneus dianteiros são de mesmas dimensões e aqui detalhe na parte da frente na grade dianteira onde está estampado o que eu falei anteriormente os locais tanto aqui de ventilação do capô quanto também os locais de lanternas e faróis e aqui a parte de cima todos os detalhes de adesivações aquela letra N que eu falei anteriormente também e aqui conseguimos visualizar esses detalhes aqui em marrom um tom aqui tipo um bege e o próprio fundo da miniatura que é um fundo tipo terra tipo ocre uma cor bem interessante então vamos dando mais um giro com a peça aqui pessoal uma peça lembrando que essa parte de cima essa parte toda camuflada é em plástico a parte da carroceria detalhe aqui para ponto de reboque encaixa aqui o engate do reboque e a parte de baixo é toda em metal da Icast e aqui pessoal já voltando a visualizar a miniatura seu ângulo normal peça que ficou bem interessante galera bem legal um veículo 4x4 melhor estilo militar já que o Hammer é um veículo bem militar e ele está realmente nesse estilo militar a peça é o Hammer da coleção HW Art Cars a peça número 5 de 10 miniaturas a miniatura que foi lançada nos lotes 2020 exatamente no lote Xota bem pessoal então aqui estamos visualizando agora duas peças similares dois veículos Hammer o Hammer da coleção de 2020 um Hammer da coleção de 2019 então duas belas máquinas todos dois com configurações diferentes já as colorações no caso mas que todos dois a parte de cima tanto essa parte azul dessa carroceria quanto essa parte camuflada de deserto são em plástico são material de plástico e a parte do chassi é em metal mas que as duas peças tem colorações diferenciadas nos pneus e nas rodas são duas peças bem interessantes bem bacanas então aqui só para mostrar para vocês que a Hot Wheels vez ou outra vem lançando essa miniatura então a miniatura essa camuflada do deserto que foi lançada agora em 2020 lote J é a mais nova configuração desse estilo de peça do Hammer da coleção Articaz também que a Hot Wheels vem lançando também o Hammer em lotes anteriores também em anos anteriores então a peça que sempre vez ou outra a Hot Wheels vem lançando aqui é apenas uma das configurações mas que essa peça foi lançada em várias outras configurações colorações em anos anteriores são duas belíssimas peças bem bacanas esses 4x4 para quem curte 4x4 é uma bela pegada uma bela aquisição para a coleção então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo de hoje foi esse trouxemos aqui para vocês o Hammer do lote J da coleção Articaz de 2020 a peça número 5 essa peça aqui é a número 5 de 10 miniaturas dessa coleção então pessoal agradecemos aí por vocês estarem acompanhando os nossos vídeos agradecemos por suas inscrições agradecendo pelos seus comentários sejam sempre todos muito bem vindos ao nosso canal então até o nosso próximo vídeo fica agora com mais belas imagens dessa miniatura valeu tchau tchau